Música Fala galera, beleza meu povo? Boa noite a todos aí Boa noite a essa galera, essa nação concurseira aí Que tá estudando, tanto para o concurso de soldado Quanto para o concurso de oficial E essa live aqui de hoje, galera, vai ser uma live esbagaçadora Que vai pegar uma das disciplinas aí que a galera tem mais dificuldade Que é língua portuguesa, beleza? Pessoal, antes da gente começar a nossa live aqui Aí você falou, vai ser o Tênis de Nascimento? Não, vai ser nosso professor Jorge Telles, Jorginho de Deus Que eu vou chamar ele aqui, beleza? Rapidinho Mas só para passar algumas informações aqui para vocês Nós fizemos, já temos aí uma supervisão Que fizemos de Direito Constitucional Com o professor Lacerda Tá aqui no nosso canal do YouTube Galera, se inscreva no canal, beleza? Então, aquele papo de, né? De YouTubeiro, né? Existe esse conceito, Matheus? Acho que não, né? De YouTubeiro, né? Mas vamos lá, né? De YouTuber! Então, papo de YouTube Então, se inscreva no canal Clique no sininho de notificação, né? E não perca nossos vídeos E não deixe de dar o like, beleza, galera? Então, já começa Dá o like aí Para a gente já começar a todo vapor, beleza? Então, se inscreva no canal Sininho e dá o like Galera, é o seguinte, ó Presta atenção Esse concurso que vocês vão ter agora aí A gente tem uma previsão de editar o dia 28 E é, galera, uma mega oportunidade De vocês mudarem de vida, pessoal Então, acorda, gente Acorda! Então, você tem uma oportunidade Então, abraça Agarre essa oportunidade E como é que você vai fazer isso aí? Estudando, beleza? Já viu aquela frase? Estuda que a vida muda Então, pois é Então, estuda que a vida muda A gente está aí agora A galera de Vitória e da Conquista A gente está com inscrições Da nossa turma semipresencial A turma semipresencial 4 A gente está com vagas também Para as nossas turmas presenciais A galera de fora aí Tem os cursos online A gente precisa de direcionamento Para estudar certo E não perder tempo, beleza, galera? Então, quer estudar certo Vem aqui estudar aqui com a gente E a gente vai agora fazer Essa live aqui com vocês De português Próxima semana tem mais live também Então, aqui A gente está democratizando O conhecimento E trazendo para vocês Lives gratuitas Para que vocês já façam Aquela mega revisão Para o concurso da PM Beleza, meu povo? Então, agora aqui Eu vou chamar Jorginho de Deus Nosso professor Jorge Teles Como é que é, Jorginho? A galera aqui Elite de aprovação Elite nos estudos Está na área, hein? Está na área E hoje, Jorginho, a gente vai desbagaçar aqui Valeu, meu povo Forte abraço E aí, galera Que é Elite de aprovação Elite nos estudos Vamos lá, Jorginho de Deus Na área Vocês estão aí com o material Vão ver o material comigo Eu convido vocês A fazer parte da aprovação De vocês Aqui a partir Dos estudos Do nosso Elite O curso maravilhoso aí Que faz parte Do contexto Conquistência, né? Então, chegamos Já chegando Viu, galera? Chegamos chegando Vamos começar Para valer essa bagaça Contexto aqui A procissão de guerra Ok? Turma, galera Soldado PM Vamos botar uma coisa na cabeça A banca Que vai elaborar O concurso de vocês É uma banca Que ama de paixão Um estilo de texto Chamado Crônica Ok? Caiu no último concurso De soldado Em 2020 Uma crônica Do grande autor Luiz Fernando Veríssimo Segurança Quem fez o concurso Sabe do que eu estou falando Quem não fez E está se preparando Viu a prova Então sabe também Do que eu estou falando Ok? Então é um tipo de texto Que envolve Uma narrativa Associada A algo referente Ao momento Ao tempo Por isso O texto radical da palavra Radical grego Cronos E daí Vem a palavra Crônica Ok? É um texto De caráter narrativo Ou argumentativo Que se refere A um momento Ao tempo Em que o cronista Produz o seu texto Então A Banca IBFC Ama de paixão Este Gênero textual É um gênero textual Que pode ser oriundo Que pode ser oriundo Ou da tipologia narrativa Ou da tipologia dissertativa Então Sem meias palavras Vamos mergulhar no texto Que é o que nos interessa Afinal de contas Para a gente encarar Algumas questões De interpretação Que eu Separei aqui Para a aula de hoje Para esse aulão aí Que vai mudar a vida de vocês A partir de hoje Beleza? Então Vem cá Confira comigo aqui Olha só A procissão de guerra Fernando Sabino Corremos pela estrada Mas o jipe Tem de ir lentamente Em sentido contrário Um pesado e lento comboio De enormes caminhões Avança E em nossa frente Na mesma direção em que vamos Se arrasta outro É impossível passar As estradas da Itália São boas Mas são estreitas É preciso ter paciência A esta hora Em milhares de outras estradas Do mundo Os caminhões estão assim Em comboios Rodando para a guerra Ou para a retaguarda É a procissão da guerra Tu segues com uma caneta tinteiro E um pedaço de chocolate no bolso Aquele leva caixas de comida O outro caixas de munição Óculos para ver o inimigo Armas para matá-lo Botinas Braços e pernas Mapas Cérebros Cartas de mulheres distantes Saudosas ou não Com retratos de crianças Capotes Uma guerra se faz com tudo Exige tudo Engole tudo Entramos em uma cidade Entramos em uma cidade E durante vinte minutos Avançamos por ruas Onde não há Uma só casa em pé Da primeira vez Confrangem Essas ruas De casas Estripadas Que mostram as vísceras De suas paredes íntimas Num despudor De ruína Completa Nesses montes de escombros Estão soterrados Os reinos íntimos As antigas ternuras As inúteis e longas Discussões domésticas E às vezes Num pedaço de parede Que se equilibra Entre ruínas Aparece Num ridículo Macabro A legenda Da última Fanfarronada Fascista Vincere Avançamos Entre os montões De tijolos Pó E traves Quebradas Agora Isso já não Interessa Aos nossos olhos Essa desgraça É monótona Entretanto Essa cidade Devastada Pela maldição Da guerra Onde nem os ratos Se arriscam mais Há alguma coisa Que chama A atenção E comove O que que é? É um arbusto Que tombou Entre os escombros Mas em meio A montoeira De entulho Ainda tenta Sobreviver E permanece Verde Sugando Por escassos Canais Debaixo da terra Calcinada Alguma seiva Rara E essa pequena Árvore Que se recusa A morrer Essa pequena Árvore patética É a única Nota de humanidade Do quarteirão Arrasado Prossegue A nossa procissão E afinal Nosso gipe Se liberta E corre Entre as campinas Então turma Esse texto aí Vai nos dar Algumas informações Para que nós possamos Avaliar A questão Por exemplo A questão número 1 Vou chamar A atenção De vocês Para o que Professor? Para o comando Da questão Ok? Se a questão Vier Com a elaboração De acordo com Conforme a leitura Segundo o texto Segundo o autor Do texto É porque a informação Capital Para que se responda Para que se aponte A alternativa correta Ela está Dentro do texto É uma questão De interpretação direta É bem objetiva Eu leio fragmentos Do texto E comprovo A afirmação Como verdadeira E descarto As alternativas erradas Da mesma maneira Ok? Eu estou dizendo isto Porque no último concurso Da PM Em 2020 Uma questão De interpretação Foi anulada Justamente Por este problema A questão Pedia De acordo Com o texto E a alternativa Que foi apontada Pelo gabarito Na época Apontou A partir Do texto Depreende-se Do texto Foi uma alternativa De inferência Infere-se Do texto E aí Não havia Como justificar Um gabarito Dessa maneira Ou a questão É de recorrência Textual Como é o caso Da questão 1 Que eu trouxe hoje Ou ela é De inferência Textual Dedução Compreensão Textual Então eu compreendo A partir do texto Algum fragmento Ok? Então Esta questão É de recorrência Vejamos aqui A lentidão Dos comboios Que retarda A viagem Do jipe Em que o autor Se encontra Causa-lhe Medo E apreensão Na verdade Não, né Turma Essa lentidão Dos comboios Aí Na verdade Ela é capaz De fazer Com que o autor Ele se apegue Aos detalhes Da cidade italiana E possa o que? E possa De certa maneira Vislumbrar A questão Da planta, né Que de certa maneira Está ali Naquele contexto Perseverando Contra um ambiente De destruição De guerra Então Então Não é Esse sentimento De medo E apreensão E não é isso Que é causado No autor No narrador Personagem Letra A falsa Letra B A guerra A guerra invadiu Os lares E também Aniquilou As constantes E infrutíferas Discussões Tão características Entre famílias Vizinhas Ô turma Na verdade Aí O que há Basicamente Aí É uma informação Do que ele percebe A partir Do que ele vê Isso não quer dizer Que de acordo Com o texto A guerra A guerra Ter sido A grande Causadora Dessas Infrutíferas Discussões Aí Na verdade Não Isso na verdade É uma consequência Do que aconteceu E não A grande Causadora A guerra Invadiu os lares E também Aniquilou É trazida a guerra Aí como a grande Causa desse problema Não Isso daí É uma impressão Que ele tem Ao perceber A destruição O caos Que a guerra Causou Então letra B Está incorreta Ok Letra C Professor A visão Pungente É correto afirmar Que a visão Pungente Do arbusto Que resiste Apesar Das adversidades Sensibiliza O autor Fatigado Cansado De presenciar Tanta destruição Pessoal A resposta Correta Desta questão Aqui É de fato É deveras A letra C Ok C de correta E aí nós temos como provar isso Professor Temos sim Como provar isso Nós temos aqui Alguns fragmentos do texto Que de certa maneira Comprovam O que Jorginho de Deus Está dizendo agora Para vocês Por exemplo Você pega aqui Fragmentos como Lá vai A fadiga O cansaço Olha só Onde é que nós encontramos aqui Neste parágrafo aqui A partir dele Nesses montes de escombros Estão soterrados Os reinos íntimos As antigas ternuras As inúteis e longas discussões domésticas E às vezes Num pedaço de parede Que se equilibra entre ruínas Aparece um ridículo macabro A legenda da última Fanfarronada Fascista Avançamos entre os montões de tijolos Pó e traves quebradas Agora Isso já não interessa aos nossos olhos Essa desgraça é monótona Olha a fadiga Está fatigado De tanta destruição De tanta coisa horrível Que ele já viu Entretanto Aí vem A adversidade Entretanto nessa cidade Devastada pela maldição da guerra Onde nem os ratos se arriscam mais Há alguma coisa que chama a atenção E comove Olha a palavra-chave Olha a reescrita do texto Comove Alternativa correta Trouxe sensibiliza Então a letra C Ela traz a fadiga E traz também A sensibilidade E aí ele apresenta Ao final do texto Né? Ele apresenta aqui Que é Um arbusto Que tombou entre os escombros Mas em meio a Montoeira de entulho Ainda Tenta sobreviver Olha que coisa E permanece verde Sugando E por aí vai Então esta parte aqui Ela Juntamente com a que eu acabei de dizer Comprova De acordo com o texto O que eu acabei de falar A visão Purgente Do arbusto Que resiste Apesar das adversidades Quais são as adversidades? A destruição da guerra Sensibiliza Comove o autor Fatigado Cansado De presenciar Tanta destruição Letra C Ok? As demais Letra D O autor Considera os comboios essenciais Não é este o objetivo Que faz com que ele Como correspondente De um possível jornal Faça esse texto O que chama a atenção dele Naquele ambiente ali Saindo da esfera Objetiva De ter de Relatar Os horrores De uma guerra As vitórias Do pelotão É justamente Algo que Sensibiliza Comove um poeta Que vê poesia em algo Então como é que Há um arbusto Que luta Isso aí é uma personificação Em figura de linguagem Turma É como se eu personificasse Desse vida E realmente há vida Não é? Nessa planta Mas é como se fosse um ser humano Um ser vivo E na verdade é um ser vivo Mas não é um ser humano Então há uma personificação Em relação a essa planta Que luta Em meio a todo esse caos Em meio a toda essa diversidade Ok? Então não é o comboio Que faz ele escrever E sim o arbusto Como a gente acabou De ver na letra C O jipe Na letra E Consegue seguir Para outras cidades Onde os soldados Carentes de esperança Procurarão outros Sobreviventes Na terra calcinada Não é esse o objetivo Não Guerra é guerra Meu amigo Então Não há nenhum elemento Na letra E Que seja comprovado No texto Só que o comboio Ele prosseguiu Para finalizar o texto Né Do autor Do narrador Personagem Então a letra E Está equivocada É de equivocada Letra C Ok? Então Jorginho de Deus Vida que segue Questão número 2 Tem como a galera participar? Pelo chat do YouTube Então tem né? Qualquer coisa aí Estamos às ordens Viu? Então vamos lá Jorginho O Kaique já mandou aqui Jorginho de Deus Para mim é uma honra É mensurável Revelo Jaqueline Santos Jorginho de Deus É o melhor Show de bola Ó galera Tamo junto Muito obrigado pelo carinho Viu? Muito obrigado mesmo Tamo junto Qualquer coisa É só falar Jorginho de Deus Tá na área Viu gente? Ó É link A aprovação É link com os estudos É um prazer estar aqui Com vocês essa noite Viu? Então vamos junto Vamos lá Força Considerando a frase Agora Isso já não interessa Aos nossos olhos Essa desgraça é monótona Assinale a alternativa Que correta e respectivamente Indica a qual informação O pronome isso Faz referência E traz observação pertinente Acerca da declaração Introduzida pelos dois pontos Pessoal de Deus Aí de casa Temos aqui Nessa questão Alguns comandos Que são capitais Ó Você vai assinar lá A alternativa Né? Correta e respectivamente Indica a informação Do pronome isso É a primeira coisa A ser observada E a segunda coisa A ser observada É a observação pertinente Sobre o uso Dos dois pontos Vou dar aqui Uma dica pontual Letal Pra você matar A questão dois Apenas com A percepção Do uso do pronome isso Nós já seríamos capazes De responder A esta questão Levando em consideração Que o pronome isso Na gramática Da língua portuguesa Ele é um pronome Demonstrativo E geralmente Os pronomes Demonstrativos De segunda pessoa Que são aqueles Que tem o dígrafo SS no meio Não é? Esse Essa Esses Essas E o isso Eles tem uma natureza Anafórica Em relação Em relação aos outros Demonstrativos Como assim Professor Porque O que quer dizer Anafórica Pegue seu caderno Pegue seu bloquinho De anotação Pegue seu post-it Anote Anafórica É a peculiaridade Que o pronome tem De olhar pra trás No texto É a referenciação Pretérita do texto Então ele olha Pra o que foi dito Antes E recupera E retoma Retoma uma palavra Ou no caso do isso aí Vai retomar uma ideia inteira Então pra eu acertar Esta questão aqui Eu tenho de Ir ao texto Ok E observar E observar O que que veio Antes da palavra Isso Então Jorginho de Deus Cadê o isso Jorginho de Deus O isso Tá aqui Turma Sigam-me Os bons Ó Agora isso Já não interessa Aos nossos olhos Então o que que é o isso Jorginho de Deus Acabou de falar Que ele tem uma natureza De retomada De recuperação Em relação ao que foi dito antes Então vamos lá Vamos ver o que foi dito antes Jorginho acabou de ler Olha que coincidência Não é Olha só Nesses montes de escombros Estão soterrados Os reinos íntimos As antigas ternuras As inúteis e longas discussões Domésticas E às vezes Num pedaço de parede Que se equilibra Entre ruínas Aparece no ridículo macabro A legenda da última Fanfarronada fascista Vincere Avançamos entre os montões De tijolos Pó e traves quebradas Agora isso Já não Não interessa Aos nossos olhos O que que não interessa Aos nossos olhos Turma Toda A Destruição Destruição que foi mencionada Previamente Que está no parágrafo anterior E que foi mencionada também aqui Ó A partir de montes de escombros Então toda destruição que foi mencionada antes Ok De posse disso Eu já vou sabendo Na questão Eu já vou sabendo Que o isso Ele é alusivo Obrigado Matheus Ele é alusivo A essa destruição Que foi mencionada antes E com isso Eu vou ser capaz De matar a questão Desculpa É um contexto de guerra Bélico né Então deixe-me aqui Deixe a água Pronto Poucos suprimentos Nada a ver com poucos suprimentos Tumultuado deslocamento Nada a ver com deslocamento A destruição das cidades Atingidas pela violência da guerra Pronto Matamos a questão Letra C de correta Letra D As bravatas dos líderes políticos fascistas Vincere Não A expectativa de que o jipe possa avançar com rapidez Fora Só com a análise do pronome isso Já responderíamos a questão O desalento aí que vai na letra C Nota-se desalento Vai de brinde Desalento é a falta de alento A falta de ânimo Ok pessoal Então é um desalento É porque Estou vendo só a destruição Não estou vendo nada de positivo Então é um desânimo Por parte dele em relação àquilo A única coisa que o chama a atenção É a briga pela vida Do arbusto Que provocou nele Não é? Essa comoção Essa sensibilidade Como nós já havíamos comentado Tudo beleza aí? Show de bola? Tudo beleza aí Matheusinho? Tudo certo Graças a Deus Então vai Jorginho de Deus Vai para a questão 3 Meu querido Assinale a alternativa correta A respeito das expressões destacadas Nos trechos do texto Então vai Jorginho Uma por uma Jorginho Letra A Entendeu? Então não são as fronteiras Então a letra A está equivocada O sentido real aí Não é de fronteiras Errada a letra A Não posso marcar a letra A Letra B Jorginho Em Mapas, cérebros, cartas de mulheres distantes Saudosas ou não Com retratos de crianças Está empregada em sentido figurado Não Não está em sentido figurado não Está no sentido real No sentido próprio No sentido denotativo E a palavra saudosas Que vem do masculino saudoso É a base de radical Para a palavra saudade Sentir falta de Então isso daí não quer dizer infelizes não A palavra infeliz que foi colocada aí Ela foi uma infeliz colocação na verdade Ela não poderia estar aí nesse lugar Na verdade saudosas Como eu disse Aquilo que tem saudade Que sente a falta de Então a letra B está equivocada Ok, turma? Letra C Jorginho de Deus Em Ruas de casas estripadas Já dá para ver aí que estripadas Vem de tripas Então estripar É tirar as tripas, as estranhas Então casas estripadas Assim como aconteceu agora há pouco Com o arbusto Nós estamos vendo uma outra figura de linguagem Nesta crônica Que é o que, Jorginho de Deus? A personificação Nós estamos atribuindo Uma característica Ação ou qualidade humana É isso que é a personificação A uma coisa A um ser inanimado Que é a casa Ok, então aí Casas estripadas Casas não tem tripa Casas tem concreto Tem bloco Tem telha Tem parede Tem janela Casas estripadas Então já dá para ver que A figura natural da casa A fachada da casa Ela foi o que? Danificada E dá para ver as entranhas da casa O que há do lado interno da casa Não é isso? É assim que funciona com as tripas Então a mesma coisa Com as casas estripadas Isso é uma figura de linguagem, turma Ok? Que mostram as vísceras Vísceras Quem tem São as pessoas São seres humanos Que possuem tripas Que possuem intestinos Os órgãos internos Ok? Do estômago Fígado Baço Ok? Então isso daí Está totalmente no sentido figurado De suas paredes íntimas Então é como se passássemos E víssemos o que? A parte interna de uma casa Sem uma fachada Que foi destruída por uma bomba Que arrasou tudo Então a letra C Vai ser a resposta Porque ela me diz Que vísceras As vísceras Está empregada Em sentido figurado Significando a parte interior Correto? Se eu fosse levar O sentido real Seriam os órgãos internos Do corpo humano Aos quais eu me referi Mas não As vísceras aí São o que? São os cômodos Das casas, turma Isso é sentido figurado O que a gente chama De conotação Beleza? Então letra C De correta É a resposta D de dado Escombros O erro da letra D É dizer que está em sentido figurado Não está Está no sentido real E tem realmente O sentido de destroços E a letra E Que está errada Escassos Está empregada Em sentido próprio Então sugando por Escassos canais Significando Ramificados Não Escassos É o que está prestes A acabar Não é? O que está prestes A terminar Então Escassos Não significa Ramificados Letra E É equivocada Então resposta Letra Letra C Alguma pergunta Por enquanto tem, Matheus? Enquanto não Show de bola Um brilho a todos Você tem PDF Material de apoio Fala que eu já estou Mandando o link Para eles Está indo o link Viu? Matheus Zincroesia Que não brinca não Então está indo o link Aí Para vocês Ok galera? Fiquem tranquilos Aí Ok? Daqui a pouco Segue o link Para vocês Aí Tem erro não Beleza? Então vai Jorgin Vai Jorgin Deixa eu ver Se agora é Especialidade Da casa Vamos lá Tudo é Especialidade Da casa Aqui O que eu estou Falando Que besteira Que eu falei Viu? Tudo é Especialidade Da casa Aqui O Elite A gente não Brinca Galera A gente está Ó A todo vapor Aí com a galera Que é Elite De aprovação E nos estúdios Link no comentário Fixado É a mensagem Do nosso querido Aqui Operador Matheus Está dando Uma ajuda Aqui para nós Hoje à noite Beleza? Então vai Jorgin Vai Jorgin De Deus Considere as frases Elaboradas Com base no texto Munido de uma caneta Tinteira E de um pedaço De chocolate No bolso O autor Observa as ruas Desertas E aí Há um espaço E tem O jipe Segue Ruas desertas O jipe Segue Se eu colocasse isso Na ordem direta Eu diria O jipe Segue Antes do espaço aí Ruas Desertas Não é isso? Ruas desertas Beleza Ele segue O que segue Segue Por um lugar Concorda comigo galera? Por um lugar Antes de ruas Há o artigo Feminino aí Que está no plural As As ruas desertas Podem observar aqui Vou dar um destaque aqui Na tela Aqui As ruas desertas As ruas desertas Se eu pegar a preposição Por E somar a as Isso será igual A contração Pelas O jipe Segue Pelas ruas Desertas Por mais as Pelas E com isso Eu terei aí Neste caso A possibilidade de uso Do pronome relativo Quais Já que está no plural Para retomar ruas Ruas desertas Pelas quais O jipe Segue Então envolve aí O assunto Regência verbo nominal Neste caso Uma regência Verbal Galera Ok? Então eu só posso Cogitar Marcar Letra A Ou letra B Letra C Fora Letra D E Fora Ok? A segunda Jorginho Num pedaço de parede Equilíbrio se faz Entre Ruínas Não é? Então Neste caso aí Nós vamos perceber Que o seguinte O equilíbrio Ele pertence Ao pedaço de parede E Como há Um contexto aí De indicação Que eu estou escrevendo aqui Neste momento De posse Entre As letras A e B Eu vou ter que entender Que a resposta aí Que agora vai determinar a resposta Por indicar posse É o pronome Cujo É ele Que vai De certa maneira Considerar aí Só um segundo A letra B Como resposta Num pedaço de parede Cujo equilíbrio Se faz Entre Ruínas Quando é que eu uso O pronome Cujo Cujas Cujos E cujas Que é uma espécie De pronome Ponte Ele é um pronome Ponte Jorginho Entre A palavra O nome Que está Depois E a expressão Que veio Antes O equilíbrio Do pedaço De parede Entendeu? Então O equilíbrio Do pedaço De parede Então Pedaço De parede Cujo equilíbrio Ele indica Ele indica Caráter De posse Possessivo No contexto Então É como se eu Observasse Essa ideia De posse De trás Para frente O equilíbrio Do pedaço De parede Ressalva Você que está aí Em casa Dica de Jorginho Quando você Utiliza O pronome Cujo E suas seleções Você não pode Nem de brincadeira Colocar Nenhuma palavra Entre este Conectivo E a palavra Que vier depois Não há como Não tem como Você fazer isso Cujo Equilíbrio Não há Cujo Ou equilíbrio Não existe isso É o pronome Cujo E na sequência Substantiva Equilíbrio E aí você vai ter Um contexto De posse O equilíbrio Do pedaço Da parede Do pedaço De parede Ok? E por último Mais uma vez A reagência Com o pronome Relativo O autor Se atém Quem se atém Se atém A alguma coisa É por isso Que antes Do pronome Relativo Que Põe-se A preposição A A que O autor Se atém Ok? Então com isso Essa colocação De preposição Antes do pronome Relativo Neste caso Ocorreu aí Na última E na primeira Não é? Então Com a colocação Da preposição E por que Que só Coi Jorginho? Por causa Da regência A regência Por exemplo Que interferiu No verbo Seguir E a regência Da forma Verbal Ater-se Ater-se A alguma coisa Por isso Por isso Letra B Ok? Fiquem espertos aí Quanto ao conteúdo Regência Verbo Nominal Envolvendo Pronomes Relativos O aluno O aluno Breno Perguntou Onde No caso Se usa Quando se trata De lugar É isso? Sim É Breno? Breno É o seguinte Meu querido A palavra Onde Ela pode ser usada Indicando ideia De lugar Desde que o antecedente Aponte noção De lugar Espaço físico Então Fui ao museu Onde Estão As telas De Leonardo da Vinci Fui ao museu Onde Então museu Não é um lugar Então Onde Recupera museu Museu onde Equivale a museu em que Museu no qual É assim que eu uso Onde Fora Essa situação Onde É estritamente Proibido Não posso usar o onde Numa situação em que Eu olhar pra trás Na frase E no contexto E não Encontrar Algo que Relacione Uma ideia de lugar Ok? Por exemplo O amor É onde as pessoas Né? Se apaixonam Meu Deus do céu Amor onde Não existe O amor é um lugar Não O amor não é um lugar Então eu não posso usar a palavra onde Pra retomar Um substantivo abstrato E a gente percebe no dia a dia Que as pessoas usam Muito Essa construção De forma Equivocada Ok, Breno? Então Fica a dica pra você Fica a dica Para os seus Colegas Ressalva 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 Eu acho que é a primeira de hoje Dessa noite maravilhosa Não é? A ressalva que eu faço é O nosso problema Quando a gente estuda Para uma prova como essa Do concurso da PM Chama-se Senso comum Ele é o vilão Das nossas vidas Em concursos públicos Ok? É uma pena Então nós não Podemos nos basear Nem de brincadeira Em contextos em que nós Vivenciamos Nós não podemos Em que nós estejamos Inseridos Nós temos que nos basear Na verdade Em que? É na gramática Por mais Estranho Que pareça Vai, Jorginho Vai, Jorginho Teve mais algum aí? Não Então vai, Jorginho Olha só quem apareceu Para dar o A da graça Jorginho A crase E nós queremos A alternativa Em que o uso dela Esteja o quê? Correto O uso correto Da crase, Jorginho Então vamos lá Galera A crase Além de tentar ferrar A nossa prova Ela ocorre por outros Dois motivos Ok? Um é o motivo natural Você vai usar a crase Em expressões femininas Antes de palavras femininas Que indiquem ideia De modo, estilo Então, por exemplo Tempo também Você vai estudar à noite Você estuda às vezes Você estuda à tarde Ok? Você Vire à direita Vire à esquerda Chegou a hora certa À certa hora Então, existem expressões Que naturalmente Aparecerão craseadas Independentemente De contexto frasal À medida que À proporção que À revelia de Ok? Veio à tona Tudo ficou às claras Às escuras Às escondidas Correu à beça Então, são expressões Que naturalmente Virão com crase São expressões Que virão com crase Em palavras Antes de palavras O que? Femininas Ponto E o outro detalhe Da crase Que é um detalhe Que pesa Muito no concurso Pesa na elaboração De provas É a crase Que ocorre Pelo caráter regencial Em que O verbo Ou o nome Um deles Pedirá A preposição A E você Poderá Ou deverá Na verdade Usar a crase Também Antes de uma palavra Feminina Em que Haja concordância Singular com singular E plural com plural E aí eu tenho Uma dica Que é letal Até rimou Para o meu aluno Concurseiro Qual é a dica Letal Jorgin Você Vai trocar A palavra Feminina Feminina Na frase Por uma Masculina Qualquer Qualquer palavra Vem a sua cabeça Se você Encontrar No singular Ao Né Crase No ar Correto Se você Encontrar Aos Crase No ar É assim Que funciona Essa será A regra Pelo caráter Regencial De posse Dessas Terríveis Né Terríveis Dicas Aí Estrondosas Dicas Para matar A questão É claro Né Em relação A questão Vamos Para as alternativas Jorgin Os soldados Em meio A devastação Jorgin Em meio A devastação Se em vez de devastação Tivesse trabalho Então em meio Ao trabalho Então opa Letra A Esse A com Crase Está valendo Continuando A letra A Aqui Sem precedentes Tornam-se Insensíveis A qualquer Sofrimento Dançou Está errado Por que Está errado Jorgin Dois erros Aqui O primeiro Sofrimento É um substantivo Masculino É masculino E não Não se usa Crase Quando A For posto Antes de um pronome Indefinido Eu só tenho Uma exceção Para este caso Que é a palavra Outra No feminino Ok Que é o pronome Indefinido Feminino É o único caso Se outro For o pronome Indefinido Como é o caso De qualquer Eu não poderia Usar Crase Não posso Usar Crase Então a qualquer Sofrimento Esta crase Está Errada Letra A Eu não marco Eu quero a Correta Letra B Jorginho De Deus Trabalhando A serviço É piada Serviço É substantivo Masculino Eu não posso Usar Crase Antes Substantivo Masculino É salva Eu também Não posso Usar Crase Antes De verbo A dica Que Jorginho Deixa Nesse Aulão Aqui Para A provar Vocês É a expressão A partir Cuidado Com ela Já vi Muita gente Boa Dançar Colocando Crase No A partir Não existe Estará Totalmente Equivocado Totalmente Errado Ok Letra C Jorginho Acabou De falar Lá no Comentário Da letra A Está havendo Aqui a Mesmíssima Coisa Havendo Uma Crase Com Substantivo Masculino Que é Momento Igual Aconteceu Com sofrimento Aqui Puxo Uma seta E crase Antes de pronome Indefinido Palavra Certo Ressalva Eu só posso usar a crase Em alguns contextos Não todos Com a palavra Outra É o único indefinido Que só corre Aqui não tem condições Né turma E Livre A frente Do jipe Esse daqui Está certo A frente Do jipe Tudo bem Ok Mas o primeiro Condenado Letra D Letra E Qual que é a resposta Já matamos aqui Quanto ao trabalho Quanto à figura Correta A elaboração inicial Da letra D Só que Essa derrapada É imperdoável Turma Não se põe Crase Antes de pronomes Pessoais No caso reto No caso oblíquo E como regra De tratamento Eu vou ter algumas exceções Dos pronomes pessoais Só nas somas De tratamento Senhora Madame Dona Aí sim Né Senhora Senhorita Madame E dama Só estas O resto Eu não ponho crase Então Alude a ela Não poderia ter crase Ok Não existe Alude a ele Eu não poderia substituir O masculino Por a ele Então a ela Está totalmente Equivocado Aqui Jorginho de Deus Com isso turma É de elite É de eu vou brocar É de eu vou passar Ok O autor Rende-se Ao trabalho A imagem Do arbusto Que se opõe Aguerridamente Ao próprio trabalho A própria morte Própria Pronome Demonstrativo Então A própria morte Está com crase Está correto Ok Jorginho de Deus Letra é de eu vou brocar E aí Jorginho Show de bola Show de bola Jorginho de Deus Vai Jorginho Meu querido Próxima questão Número 6 Jorginho Considere as frases Elaboradas com base No texto Então Outro texto Trouxe as questões Aqui Vamos avaliá-las Pessoal Dois detalhes Aqui Em relação A situação Que a questão 6 Me oferece Olhe só Veja bem Pronomes pessoais Do caso Oblico Átomos Ok Isso daqui Terceira Pessoa Singular E plural Isto daqui Terceira Pessoa Singular E plural Por que que Jorginho de Deus Está fazendo isso daqui Porque é onde O bicho pega Os caras Vão querer Ferrar Você que está Me assistindo Que coisa triste Vou lembrar Que o concurso Não quer a felicidade De ninguém Em casa Você que está Aí assistindo Saiba disso Ok O concurso Quer que você Se ferre Ok Se alguém Não tinha te dito isso Eu estou dizendo agora A questão de concurso Não é para você acertar É para você Errar Então se eles Querem te ferrar Eles vão ferrar Da seguinte maneira Eles vão jogar O pronome Oblico Para Terceira Pessoa Opondo Esta galera Aqui A esta daqui Vamos direto Ao ponto Jorginho O, a, os e as Representarão Gramaticalmente O que nós chamamos De objetos diretos O que é um objeto direto Jorginho? É um complemento verbal Que não vem iniciado Turma Por uma o que? Preposição E para que eu saiba disso Eu vou ter que dialogar Com o verbo da frase Ok? Objeto direto Já li e lis Serão usados Especificamente Como objetos Indiretos Complementos verbais Que virão Com o auxílio Da preposição Então, ó É como se o li e o lis Aqui Representassem Aqui Vamos lá, ó O li A ele Ou a ela Para ele Ou para ela Olha a preposição lá A preposição para aqui O lis A eles Ou a elas Para eles Ou para elas É disso que Jorginho está falando Ok? E eu vou ter que tomar cuidado Jorginho de Deus Se haverá ou não Nesta questão Antes do verbo aqui Que eu vou colocar o verbo Ok? E se antes dele Há o que nós chamamos de PA O que é uma PA, Jorginho? Está dando para ver aí? Tranquilo? Partícula de atração Ou partícula atrativa Perdão? Existirão palavras, turma Que Forçarão O que a gente chama disso daqui, ó Fator de Próclise Perdoe-me aqui a escrita Fator de próclise A partícula atrativa Ela é um fator de próclise O que quer dizer um fator de próclise, Jorginho? Quer dizer Que o bendito do pronome Será posto onde? Antes Do verbo Então eu tenho que ficar atento A isso daqui E depois Se há ou não O que vier antes aqui do verbo Uma partícula atrativa Que nós observaremos E falaremos a respeito Na própria questão Então vamos lá Comecemos com a letra A de alegria Pessoal Percebamos na letra A Que nós temos aí a situação De finalizou a casa Finalizou Olha só A casa O a casa Não tem preposição Tivesse preposição aí Na letra Na letra Ah não, me perdoe Na primeira frase Haveria a crase Porque casa é feminino Ok? Não há preposição Se não há preposição A casa Corresponde a isso daqui Ó Vocês estão vendo? A casa Corresponde a A Eu não posso dizer Finalizou ela Eu não posso dizer Finalizou ela Finalizou a casa Finalizou o A Então letra Letra A Está no páreo Vamos aqui botar no páreo Letra A no páreo Letra B no páreo Letra C Está no páreo Está Porque colocou-se esse nome aí Estrangeiro O A Baxavik 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 Eu acho que é isso Esse nome, né? Estranho Parece que é um nome Slavo E aí você tem Essa palavra aqui Como substantivo próprio Havendo substantivo próprio Tanto faz A próclise Quanto a ênclise O que que é ênclise? É quando eu coloco o pronome Depois do verbo Isso se chama ênclise Se eu puser o pronome Antes do verbo O nome que se dá é próclise Tanto faz Ok? Então O A Chavik Eu acho que é esse o nome A finalizou Ou finalizou a Tanto faz A, B e C Jorginho de Deus Vamos ver agora Vamos ver agora Como é que a coisa vai afunilar Vamos ver Em relação às novas Manifestações culturais Parte da sociedade Prontamente Apoiou essas manifestações Agora eu tenho um detalhe Tenho um detalhe Pesadíssimo Qual é o detalhe? Olha só Antes da parte Que está em destaque Em negrito Sublinhada Você tem a palavra Prontamente Esta palavra É uma partícula De atração Por que Jorginho? Porque ela é Isto daqui Na morfologia Ela é um Adverbio Todo e qualquer Adverbio É partícula Atrativa Não importa Qual seja Todo e qualquer Adverbio Como é que você sabe Que é um adverbio Jorginho? Porque essa bendita palavra Termina pelo sufixo Mente Que é o único sufixo Da língua portuguesa Que forma um adverbio É o que está acontecendo aí Ok? Então ela está Forçando o pronome Que eu vou colocar Aparecer Antes de quem Do verbo Apoiou E aí nós vamos Observar o seguinte Essas manifestações Possui ou não Preposição? Essas manifestações Não possui Turma Essas é pronome Demonstrativo Se o Essas é pronome Demonstrativo Que vale ao Elas Então apoiou Elas Eu poderia dizer Não Entraria no lugar do Elas O pronome oblíquo Átono As E ele tem que vir Antes do verbo Na frase Prontamente As apoiou É a forma correta Então meu querido Eu só tenho agora A possibilidade Da letra A Ou da letra C Ok? Letra A ou letra C? Letra A ou letra C É isso mesmo É... Sim Sim Tem que colocar, viu? É... Posso? Vamos lá Então vamos lá Olha só Ou letra A ou letra C E quem vai decidir a parada agora É o último Então turma Percebamos aqui O seguinte Voltou o nome próprio O Achavik Né? E aqui eu tenho A forma verbal Usaria Na sequência de usaria Eu tenho Esses volumes Prismáticos Brancos Não é? A preposição Aí depois de usaria Turma Esses é preposição Turma De forma alguma O esses é pronome Demonstrativo De segunda pessoa E aí o detalhe É o seguinte Esses volumes Em diante É que vale a eles Que seria substituído Por quem? Pelo pronome Oblico Átono Os Onde é que eu vou ter isso? Na letra A A letra C Trouxe o pronome LIS E o LIS Só pode ser usado Com a percepção Verbo nominal De uso De uso De uma Preposição Não é o caso Não é o caso Por isso Que a resposta correta Vai ser Aqui no caso A letra A De alegria A de agora A coisa vai Ok pessoal? A de alegria A de agora A coisa vai Alô A empresa Não é o caso Peraí Alô Vamos trocar Uma Uma Obrigado. Doutor, voltei. Nara, minha querida, olha só. Tá tudo certo aí, Matheus? Então vamos lá, ó. Nara, minha querida, deixa eu me falar pra você. Eu não sei se você prestou atenção no início da minha fala. Mas eu disse pra galera aqui nessa videoaula show de bola que nós temos que tomar cuidado antes do verbo com a presença de partículas atrativas que fazem o quê? Puxam a colocação do pronome pra antes do verbo. Que é o que está acontecendo com as apoiou. Se você observar aqui, ó, o prontamente, ele termina em mente. Se você em casa, Nara, fosse classificar pela morfologia a palavra prontamente, você acusaria a palavra prontamente como advérbio. E você pode pegar qualquer gramática que você vai encontrar que o advérbio é sempre uma partícula atrativa. Ou seja, o advérbio é, sim, um fator de próclise. Ele vai puxar o pronome pra antes do verbo. É isso que irá acontecer. Então o prontamente puxa o pronome as, que a gente encontrou aí, pra antes do verbo apoiou. Então é um detalhe que vai fazer com que você seja aprovada no concurso em relação ao seu concorrente, que vai pra prova cego, sudo e mudo. Mas perdido que cego em tiroteio. Você não, minha querida. Você vai sabendo dessa dica que você ouviu dia 20 de setembro com o Jorginho de Deus. Deu essa dica pra você. E você vai, ó, brocar na prova, entendeu? Entendeu? Havendo uma partícula atrativa, eu puxo o pronome pra antes do verbo. É o que tá acontecendo com prontamente. Você poderia até virar pra mim e me perguntar. Ô, professor, ô Jorginho, mas só o advérbio faz isso? Aí eu vou virar pra você aí, é onde a gente vai até um certo ponto. Nessa aula aqui, né? Eu não posso parar a aula pra falar de todas as partículas atrativas. Mas eu vou indicar que você pesquise sobre elas e as principais serão os advérbios, as conjunções subordinativas e os pronomes iri, que são as iniciais de interrogativo, relativo e indefinido. Essas classes morfológicas é que são usadas fundamentalmente como fator de pródose, viu? Então, beleza? Espero que você tenha ouvido e aprendido essa dica aí. Tranquilo aí, Matheus? Então, vai, Jorginho? Então, bora lá, galera. Me acompanhe, sigam-me os bons. Assinale a alternativa que segue a nova padrão relativa, concordância verbal e nominal, Jorginho. Vamos uma por uma. Esta merece que nós façamos uma por uma. Então, olhe só, Jorginho de Deus, letra A. No campo das artes, a casa modernista mantém. Tá errado, turma. Sabe por que que tá errado? Porque a casa é singular e o acento que se usa para fazer a concordância devida com o sujeito simples que esteja no singular é o acento agudo e não o acento circunflexo. Então, a casa modernista mantém, para estar correta em termos de concordância, deveria aparecer com o mantém com acento agudo e não com acento circunflexo. Letra A, em concordância verbal, já está condenada, ok? O prestígio de ser a primeira obra de arquitetura modernista foi embora letra A. Letra B, Jorginho de Deus, associada aos demais cômodos da residência a um jardim... Espera aí, turma. Jardim é substantivo feminino ou masculino? Então, se ele é de fato deveras masculino, um jardim, esse jardim não é associada aos cômodos. Deveria ser associado aos cômodos a um jardim com plantas tropicais concebido por Mina Klabin. Então, letra B errada, diferentemente da letra A, que foi concordância verbal, agora a concordância foi o que, Jorginho de Deus? Nominal. Está errada a letra B, ok? Letra C, Jorginho, sigam-me os bons. Devido à necessidade de acolher a família, família que estava crescendo, até aí, beleza, aí vem, reformaram-se alguns espaços da casa. Você que está em casa, neste momento, faça sua anotação para entender o que eu vou dizer aqui agora. Agora, reformaram-se alguns espaços da casa, isso que está projetado no visual aí, é que valeria dizer, alguns espaços da casa foram reformados. Vou repetir para você anotar, dar tempo a anotar e digerir o que eu vou explicar. Alguns espaços da casa foram reformados. Ponto. Repetindo, alguns espaços da casa foram reformados. Ponto. O que está acontecendo na letra C, que faz com que ela seja a resposta? Uma dica pontual, que em concursos públicos, sempre cai. Sempre cai. Que é a voz passiva sintética. Calma que eu não estou xingando a mãe de ninguém. Por enquanto, por enquanto. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que existem dois tipos de vozes passivas, concurseiro. A voz passiva tradicional e a voz passiva com o uso do si. Elas se equivalem. Então, uma pode ser passada para a outra. Me dê um exemplo, Jorginho. Produziu-se o trabalho. O trabalho foi produzido. Comentou-se o assunto. O assunto foi comentado. Vendeu-se o imóvel. O imóvel foi vendido. Reformaram-se alguns espaços. Alguns espaços foram reformados. Então, é sempre uma voz passiva equivalendo-se à outra. E para você que ainda está com um pouco de dúvida em casa, vou dar uma outra dica pontual e letal. Então, voz passiva sintética, professor? Como é que eu vou saber que ela é uma voz passiva sintética, professor? Dica do mestre. Dica de Jorginho. A passiva sintética, ela tem o si. Se você usar o si, ela é sintética. Tente associar dessa maneira. Parece idiota o que eu estou falando aqui. Mas é a real. Estou mandando a real. Na guerra é assim. Na briga, você tem que se apegar ao que está mais acessível. O si equivale a sintética. Se você usar o si, ela é sintética. Só isso. Ok? A outra é o que nós chamamos de passiva analítica, que é a tradicional. Não vou me ater ao nome analítica aqui. Não. Eu vou me ater ao nome sintética, que cai muito em prova. Então, se eu usar o verbo com o si, ela pode ser uma passiva sintética. Como eu saberei, ela corresponde à tradicional. Reformou-se, reformaram-se espaços, espaços foram reformados. Produziu-se o trabalho, o trabalho foi produzido. É assim que funciona. A letra D de dado está equivocada. Por quê, Jorginho? À época, convencido de que era vital reinterpretar a arte brasileira, muitos intelectuais... Está aqui o erro, ó. Convencido está se referindo a muitos intelectuais. Erro de concordância nominal. Convencidos muitos intelectuais defenderam a ruptura com a tradição. E a letra E está errada. Excesso de ornamentação, prática comum nas edificações. Excesso de ornamentação é uma expressão singular. E ela faz concordância com isso daqui, turma, ó. Não deveria ser não faziam. Tem que ser não fazia. Então, letra E equivocada. Ok? Resposta aí, Jorginho de Deus. De fato, deveras letra C de correta. Firmeza? Vai, Jorginho! Agora, uma questão, povo de Deus, que envolve caráter semântico, vocabulário, sinônimo, antônimo. Então, espera aí. Vejamos o seguinte. Lá num fragmento de algum texto, foi retirada esta frase. Foi retirada esta frase, me perdoem. O termo destacado na frase, os cônjugues que antigamente escondiam zelosamente suas divergências, exprime circunstância de... E aí nós vamos ter o quê? Como resposta, a letra A. Eu não precisaria saber necessariamente o sentido da expressão diligentemente. Mas só sabendo que zelosamente quer dizer de modo zeloso, de forma zelosa, eu já poderia marcar de cara a letra A. Não é? Porque o sentido de diligente é justamente zeloso, cuidadoso. Então, é uma expressão muito mais formal do que zeloso. Mas existe essa palavra na língua portuguesa. Então, diligentemente, é justamente sinônima de zelosamente letra A. Ok? Não é adverbo de dúvida, nem de negação, longe disso, afirmação, nem de intensidade. Esta daqui, eu acho que seria uma questão até dada para vocês. Ok? Questão razoavelmente fácil. Até para a gente balancear o nosso aulão aqui hoje, né? A gente não pode aqui também pegar só questão heavy metal e detonar, não. Temos que pegar questões ponto baixo. Essa foi uma questão que envolveu semântica e morfologia. Se houver qualquer dica aí, viu, Matheusinho? Qualquer dúvida é só acusar e chama. Vai, Jorginho, meu querido! Agora, fator semântico de preposições, turma. Em textos, ok? Então, eu quero acusar, apontar a alternativa em que eu tenho uma ideia de causa. Onde é que ela está, Jorginho de Deus? Vejamos. Letra A eu marcaria, Jorginho? De jeito nenhum. A palavra ainda, ela não é capaz de marcar a ideia de causa, turma. Ela marca, na verdade, a ideia de tempo. Pode anotar aí. Errada a letra A. Ainda vem nela uma alternativa. Então, esse ainda marca a noção semântica de tempo. A circunstância de tempo, ok? Letra B. Amigos com quem continuei mais ou menos em contato? Pelos canais convencionais. Turma, isso aí indica causa? Não. Indica ideia de meio. Por meio de canais convencionais. Existe essa circunstância na língua portuguesa. Então, por exemplo, eu respondi a questão pela fórmula de Bhaskara. Então, por meio da fórmula. Ok? Então, essa é a ideia de meio. Essa é a ideia de meio. Alguns confundem muito meio com modo. Não é modo, é o meio. Meio de canais convencionais. É isso que você tem que anotar na letra B. Ok? Letra C. Faz tempo que, por falta de ofertas, não compro um CD ou DVD. Letra C. Por causa de... Então, esse por é que vale a dizer por causa de faltas de ofertas. Letra C, turma. Ok? Letra D. O para tocá-los é finalidade, não é causa. E o com relógio de pulso é instrumento, não é causa. Ok? Show de bola. Espero que tudo esteja ocorrendo às mil maravilhas aí com vocês em casa. Então, vamos lá, Jorginho de Deus. Uma questão agora que envolve aspecto verbal, conjugação verbal. Vejamos. A forma verbal destacada na frase. Mas não dá para descartar a hipótese de que os institucionalistas estejam. Então, vou chamar a atenção de vocês. Então, chama. Ok? Então, que eu esteja. Que tu estejas. Que ele esteja. Que nós estejamos. Que vós estejais. Que eles estejam. Turma, estejam. Anote. Está conjugado no presente do subjuntivo. Ok? Então, até esse gatilho aqui de conjugação, ó, que é a palavra que. Então, ela força o verbo a estar conjugado no presente do subjuntivo. Então, presente do subjuntivo. É uma questão que quem sabe decorar verbo está anos luz à frente de quem não sabe. Nosso aluno elite aí, com certeza, vai praticar isso em casa. Vai ouvir a dica de Jorginho de Deus. E se não domina plenamente, vai passar a dominar agora. Ok? Porque eu estou falando, nesta noite de hoje, que é importante conjugar verbo, ainda mais para uma banca tão técnica como é a IBFC. Ok? Então, eu não poderia marcar a letra A. Superou é pretérito perfeito do verbo superar. Eu vou marcar a letra B. Ok? Os americanos liderem. Olha aqui, ó. Supor que os americanos, que eles liderem. Já foi, turma. Resposta, letra B de Bora Passar. Letra B. Assim como no enunciado, liderem, está conjugado no presente do subjuntivo. Eu não marcarei letra C, porque ocorre, assim como asseguram na letra D, estão conjugados no presente, só que do indicativo, não é do subjuntivo. Percebamos que não há o gatilho de conjugação que apareceu na letra B e que apareceu no enunciado aqui. Ok? Então, eu não posso marcar nem C e nem D. E por último, galera, ó. Ficaram. Está no pretérito perfeito. Há uma possibilidade de estar no pretérito mais que perfeito também, que são formas equivalentes de conjugação. De qualquer forma, não passa nem perto do cheiro do enunciado e nem da letra B. Letra B de BOP. Beleza? Então, é uma questão que envolve o domínio de conjugação verbal. Como eu disse, você, litiano, é que faz essa questão ser ridícula de fácil. Ok? Vai, Jorginho, meu querido. Questão número 11, Jorginho. Questão número 11. Há um fragmento. Ele precisa ser preenchido. Vejamos como ele será preenchido pelo que está se perguntando. Elas são as amigas que sempre se turma, pelo amor de Deus. Eu quero acreditar que você em casa esteja dando risada. Não de mim, mas da questão, né? Pelo amor de Deus, né? As amigas, vai concordar com o que esse termo aqui? Com a palavra, um verbo no plural? As amigas se interessam? Você acha que isso tem lógica? As amigas se interessam? Não. Você é litiano. Se você é litiano, você só pode cogitar, marcar aqui. Olha que bacana. Eles dão de presente. Ou a letra B de bola, ou a letra D de dado, Jorginho de Deus. Ok? Se interessam muito. Ah, quem se interessa, turma? Pelo amor de Deus. Regência. Regência que vai pedir a preposição agora. Se eu me interesso, eu me interesso por algo. Eu me interesso por alguém. Aí, meu querido, minha querida, não tem nem o que discutir. Resposta correta? B de bora passar. B de bope. B de batalhão, galera. Vamos animar todo mundo aí, né? Bope aí, galera do bope do batalhão. Então, é letra B. Então, muito por livros e cinema. Por isso, nós as convidamos. Tá aqui no quarto? Tá, Jorginho de Deus. Quem convida, convida alguém. Convidamos suas primas. Nós convidamos elas? Eu posso dizer sim? Convidamos elas. Você fala sim? Meu Deus. Não. Eu não posso dizer convidamos elas. Ok? No lugar do elas, entraria quem? O oblíquo átono. Então, por isso, nós... Dá uma pausa. Que 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alô, tudo bem? Beleza aí? Galera, vocês me perdoem, tive um probleminha na voz, vou ter que ir um pouco devagar. Acabei me empolgando aqui, a gente vai empolgando, né? Mas como eu estava dizendo para vocês, a resposta foi a letra B, eu não posso dizer convidamos elas, então nós as convidamos, por isso a letra B. Teve alguma pergunta, Matheus? Negativa. Tudo beleza aí com a galera? Firmeza? Espero que vocês me entendam aí, viu? Peço desculpas. Vamos lá. Olha só, veja bem, essa questão aqui agora é de preenchimento de espaço, não é? É a questão 12. Então, olhe só, veja bem. A primeira expressão a qual nós vamos nos referir aqui é a expressão por quê. Será que ela virá junta ou separada? Então vejamos. Qual foi a sua nota? Eu tirei um A. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei C. Por que razão você prefere tirar um C a tirar um A. Então, ó. Por que motivo? Por que razão? Eu vou usar a expressão por quê separada. Quando após essa expressão, eu puder escrever ou não as palavras motivo ou razão. Ok? Quando eu puder ou não escrever tais palavras, a expressão por quê aparecerá separada. Ela só terá a possibilidade de vir com acento se ela vier ao final da frase. Não é o caso aqui. Ok? Então, por que motivo? Por que razão? Foi separado porque está explicitamente com a palavra razão depois. Então, por que razão? E aí o detalhe. Preferir. Ele é um VTDI. Você é de casa. Ele é um verb transitivo direto e indireto. Então, quem vai preferir, vai preferir algo. Objeto direto. A. Alguma coisa. Objeto indireto. Olha aqui, ó. Este A é uma o quê, Jorginho? Preposição. Eu tenho que colocar um objeto direto e um objeto indireto. Ressalva. Lembrem-se do que eu falei no início da aula, que nós temos um vilão. Este vilão se chama o quê? Senso comum. No senso comum, ninguém usa a preposição A. O que eu ouço de dez pessoas falantes é usar a expressão do quê ou de quê. Eu prefiro mais uma coisa do que a outra. Eu prefiro mais parque do que cinema. Entendeu? Eu prefiro mais lanche do que pizza. Então, as pessoas costumam usar com o verbo preferir a expressão do quê ou só o quê. Errado. A preposição a ser usada é a preposição A. Não é a expressão do quê. Certo, turminha? Então, fica aqui a minha dica para vocês. Então, de posse disso, deixa eu ver se a gente já matou a questão aqui. Eu creio que... Deixa eu ver. Já, já matamos, né? É a letra B mesmo. Então, por quê? E, ó, o A que aparece aí é sem crase. Por que sem crase, Jorginho? Óbvio. Porque tirar é verbo. Como tirar é verbo, eu falei agora há pouco, numa questão de crase. Não se usa crase antes de verbo. E ainda dei uma dica. Cuidado com a expressão a partir, que ela jamais aparecerá craseada. Então, já foi. A resposta será a letra B. Aí você tem... A minha vida fica mais fácil se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo. Por isso, letra B é a resposta. Ok? Então, tivemos aí, na mesma questão 12, noção ortográfica, regência verbo nominal, nesse caso, regência verbal, conjugação verbal e, novamente, o uso da preposição em regência. Ok? Então, essa foi uma questão ampla. Chama de holística. É isso aí. Que coisa, hein? Agora, uma questão que envolve ortografia. Vejamos aí. Ortografia. Olha só, turma. Essa questão traz três exemplos frasais e o comando da questão pede para que nós avaliemos palavras que possam usar dígrafos, duas letras que correspondem a um som, a um fonema, não é? O fonema S. E há uma terceira via aqui de uso do C cedilha. Ok? Então, vejamos aqui como a coisa irá acontecer. Olha só. Letra A. Essa palavra está correta? Inconsistente? Não. Ela está errada. Ela seria escrita dessa maneira aqui, ó. Inconsistente. Então, a letra A está errada porque não há este dígrafo aqui. Dissimulável. Correto, que vem de dissimular. E, descompassadamente, está errada. Vem de descompasso. Deveria esta, sim, ser com o dígrafo SS. Dois erros na letra A. Eu não marco a letra A. Letra B. De cara. Erro terrível. Esta palavra é a base, enquanto adjetivo vacilante, da palavra vacilo. Na verdade, de vacilo, eu terei vacilante. Então, ela não tem este SC aqui, ó. Vacilante se escreve dessa forma. Já está errada de cara. Insensatez, neste caso, também está errada. Porque vem de quê? De sensato. Insensato não tem dois S. Então, deveria ser o quê? Insensatez. Ok? Está errado isso aí na letra B. Já espaçamento, está correto. Vem de espaço. Não tem problema em espaçamento. Aí vem a letra C com imprescindível, correto. Escassez, que vem de escasso, correto. E maciçamente, que vem de maciço. Votação maciça, também correta. Resposta, neste caso, letra C. Ela é a resposta correta. Ok? Já na letra D de dado, eu terei um erro apenas. É esta palavra aqui, ó. Suscetível. Que usa o dígrafo SC, ó. E percebam que o dígrafo trazido na letra D foi dois S. Antes que alguém me pergunte aí, viu, Matheus? A palavra empossamento existe de duas maneiras. Ela é uma homônima que nós chamamos de homófona. Tem o mesmo som, mas grafias diferentes. Há um par aí. No caso, empossamento com dois S é de posse. Tomar posse. E empossamento com C cedilha é de poça. Então, ir para a poça ou para o poço. Empossamento. Transcendente está correto. E empossamento com C cedilha está correto também. Ok? Fica a dica. E por fim, a letra E. Nós vamos ter desconcertante, permissível e endereçamento. O erro está na primeira, né? Desconcertante não tem este SC aqui. Vem de desconcerto. Esta seria a escrita da palavra desconcertante. Então, eis as observações aí que fazem com que nós tenhamos os erros. Ok? Então, estes são os erros aos quais eu me referi na aula da questão 13. Alguma pergunta aí, Matheus? Por enquanto, não. Firmeza? E a galera aí está animada? Estão bem aí? Show de bola. Turma, peço desculpas mais uma vez. Realmente. A gente vem aqui com vontade de voar, né? Na adrenalina. Vocês conhecem o Nascimento, como é que é? E aí a gente fica animado, né? Com esse aulão e tudo, mas... Às vezes as limitações físicas, elas acabam nos atrapalhando. Infelizmente, eu peço desculpas a vocês. Jorginho de Deus. 14. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram grafadas corretamente. Letra A é a resposta, Jorginho? Não. Percebamos que há um erro aí no uso da palavra sobre-humano. So- sobre-humano, turma, está com H no meio da palavra. Na língua portuguesa, para o H estar no meio da palavra, só se ele vier precedido da consoante N ou L, a fim de formar o que nós chamamos de dígrafo. Não é o caso aí, ok? Eu tenho duas possibilidades para esta palavra. A mais comum delas é o uso do hífen antes do H, que vai iniciar a parte humano. Mas há a possibilidade também de nós não usarmos o hífen, colarmos as duas partes e não usar também, nós não usarmos também o H. Então, dupla grafia para sobre-humano, neste caso, ok? Errada a letra A, porque justamente a forma errada é a que foi usada aí, então, sem chance para a letra A. Letra B, Jorginho. Uso do hífen. Nós temos que nos lembrar, isso para quem está me assistindo, já foi meu aluno, em algum momento do Elite ou fora daqui, eu costumo dizer, mas quem não foi também vai ouvir agora. Uso do hífen, galera, tem a ver com duas partes da regra. Uma parte que envolve os radicais da própria língua portuguesa, ou oriundos de outras línguas, vamos dizer assim, né? Radicais oriundos de outras línguas, e que fazem parte hoje da língua portuguesa. E a outra parte, em que o primeiro elemento seria um radical ou prefixo greco-latino. É o que está acontecendo, por exemplo, vou colocar até em cor diferente aqui, com autoestima, e deixe-me ver outro exemplo aqui. É, só autoestima, né? Só autoestima. É, não, mini-saias, pronto. Autoestima e mini-saias. Em que auto é prefixo radical greco-latino, e mini a mesma coisa, ok? Neste caso, o que que acontece? Acontece o princípio da lei da física, em que os iguais se repelem, e os diferentes se atraem. Como eu tenho auto e escola, auto, o primeiro elemento termina na vogal O, e escola, o segundo elemento, começa na vogal E. São vogais diferentes. Como são vogais diferentes, essas duas partes são unidas. Pelo novo acordo ortográfico. No antigo, havia hífen, mas no novo acordo, não. E aí eu costumo brincar nas minhas aulas, que até hoje, eu não vi nenhuma autoescola acertar isso nos seus veículos. Geralmente se coloca auto numa porta, e escola na outra. Meu Deus! E este é um problema, né, Matheus? E este é um problema que envolve o que Jorginho já falou. Senso comum estraga o nosso concurso. Quer dizer, o nosso não. Porque vocês têm aqui Jorginho de Deus para dar essa dica pontual para vocês. Estraga a vida dessa galera que, infelizmente, ou felizmente, né, para você aí de casa, não vai conseguir êxito num concurso, né? Então, autoestima, assim como autoescola, deveria ser como? Junta. A palavra é assim, ó. Autoescola. Ok? E aí eu vou ter agora mini mais saia. Qual é a regra, Jorginho? Quando o primeiro elemento terminar em vogal e o segundo elemento começar em S, serve também para a palavra começada com R no segundo elemento, elas vão se unir e você vai dobrar a consoante do início do segundo elemento. Então, mini saia se escreve desta maneira e é isso que faz com que a resposta seja, de fato, a letra D de dado. As mini saias estão em alta e os lojistas apostam em muitas vendas no verão. Querem ver uma curiosidade? A curiosidade que ocorre com mini saia ocorre também com a expressão mega cena, que no senso comum, graças à loteria da caixa e por aí vai, não tem dois S's, mas na gramática a expressão mega cena deveria ser escrita dessa maneira aqui, com dois S's. Ok? Então, fica a dica contra a regra mega cena, mini saia, se o segundo elemento começar com R ou S. Ok? Erros nas demais. Vejamos, Jorginho, quais são. Paraquedas pelo novo acordo autográfico perdeu o hífen, turma. Outra dica que eu deixo para vocês é a palavra manda chuva. Manda chuva, não tem hífen. Ok? Então, manda chuva, paraquedas, eu me lembro aqui de outro, toca fitas, que nem existe mais, né, no mundo, meu Deus do céu, né, toca fita, não tem hífen. Ok? E a letra E está errada, porque espécies vegetais ou animais, no novo acordo autográfico, não há exceção, possuem hífen. Então, a expressão bentivir tem hífen. Ok? Então, ela se escreveria desta maneira aqui, ó. Bentivir. Certo? Tem. Espécies vegetais e animais. Dente de alho, bentivir, coco da Bahia, todas elas têm. Dente de leal. E aquela outra também, não me toques, aquela planta. Ok? Então, é isso mesmo, Matheusinho, também com uma participação capital aqui na aula. Beleza, galera? Alguma pergunta, hein, Matheus? Negativo. A aula está incrível, padrão demais. Joga em dúvida, professor. Quem é, Galvalan, aí? Fala as pessoas. Nara, Daniel, Breno, Darlan. Poxa, e abraço para todos aí. Nara, Daniel, Darlan. Show de bola. Estamos juntos aí, viu, galera? Peço mais uma vez desculpas aí pelo meu problema aí. Mas... Essa é a de já ir, né? A de finalizar aí, né? É, essa é a última. É a última 15, né? Última. Pois é. Então, é uma pena, né? Saideira, turma. Saideira. Passou rápido, viu? Nem vi. Quanto às regras de acentuação, assinale a alternativa. Incorreta, Jorginho. A uncorreta. Galera, a palavra saúde. Saúde. Vamos separar para a gente ver uma coisa interessante aqui. Sa-u-de. É igual sa-i-da. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, ó. Estas duas palavras estão acentuadas. Percebamos que o U está se separando da vogal anterior. Igual o I está se separando da vogal anterior. Isto ocorre porque a regra a ser usada aqui é a regra do hiato. Em que duas vogais não ficam juntas na mesma sílaba. Ok? Então, só a tipo de comparação. Pegue aqui a palavra pausa. E a palavra caixa. Que você percebe que, nesses dois exemplos, o que está havendo é um ditongo. O que é um ditongo? Qual a diferença do ditongo para o hiato? A diferença, turma, é a seguinte. Oi? Era o pincel azul. Não está de boa. Não está aqui. Achei. A diferença é o seguinte, ó. O hiato é quando eu tenho uma vogal mais uma vogal. E isso faz com que elas se separem. Então, a vogal com a vogal, elas se separam. Mas, se eu tiver uma vogal mais uma semivogal, elas se unem. Elas unem-se. Ok? Vogal mais semivogal. Seguindo o mesmo princípio do que eu expliquei agora há pouco, da lei da física. Em que os iguais se separam. E os diferentes se atraem. Então, o ditongo é a união da vogal mais a semivogal. Por que você está falando semivogal, Jorginho? Porque nós chamamos de semivogais o que seriam as vogais, mas que não serão, junto a um A, E, O, I e U. Elas são semivogais. E as vogais, de fato, são A, E, O. Ok? Juntas aqui, a I e U formam o ditongo. Ok? Isso é um ditongo. Agora, quando I e U forem pronunciadas de maneira mais forte, elas formarão hiato, porque elas serão promovidas ao patamar de vogais. Elas deixam de ser fracas, porque aqui, como semivogais, elas são fracas, e passam a ser vogais sendo fortes. Assim como a vogal anterior. E com isto, na regra de acentuação, elas serão acentuadas sozinhas ou seguidas de S. É isso que acontece. Então, eu entendo, por exemplo, quando eu peço a incorreta, que a resposta é a letra A, de alegria. Porque a letra A me diz que saúde é acentuada porque é uma oxítona. Terminada em E? Não. Existe essa regra mesmo. Quando você diz, por exemplo, ó, café, por exemplo, Isso aqui é uma oxítona Terminada em E. Ok? Oxítona terminada em E é acentuada. Jacaré, oxítona terminada em E, seguido ou não de S. A regra da oxítona é A, E, O, seguido ou não de S. Se eu tiver uma oxítona nessa situação, ela vai ser acentuada. Só que saúde... Dois erros aí. Chamar saúde de oxítona e E é acentuada porque termina em E? É um absurdo. Até porque saúde aqui, ó, quem tá acentuado é o U, não é o E. Então, essa afirmação da letra A, ela tá duplamente equivocada. Agora, ó, ideia deixou de ser acentuada? Correto, um novo acordo. Foi, inclusive, a palavra da qual eu mais senti é falta do acento, né? Se acordar no outro dia e saber que ideia não tem mais acento, armaria. Demorou pra eu assimilar esse golpe, viu? Propósito é uma pró-paroxítona? Correto, ó. Antepenúltimo é mais sorte. Própria. Paroxítona terminada em ditongo crescente? Por que ditongo crescente, Jorgin? Porque o som, ele parte do mais fraco para o mais forte. No caso, é própria, Jorgin. Então, ó, semivogal I pra vogal A. Da mais fraca pra mais forte. Por isso ditongo crescente. E ruim não recebe acento. E ato tônico acompanhado de M, corretíssimo. Porque a nasalização do M tira a possibilidade do acento. Verdade, a letra E. Resposta, letra A de alegria. Houve alguma pergunta aí, Matheus? Só falando que a aula tá top, que a aula tá top. Galera, top são vocês. Eu que agradeço, né, a participação de vocês aqui. Todos vocês. Estamos sempre juntos aí. Galera que é liste de aprovação, elite nos estúdios. avisa que a live vai ficar salva, hein? E aí, ó, Matheusinho falou uma coisa importante. A live vai ficar salva pra quando você quiser assistir de novo, né, conferir a dica de Jorginho de Deus. E nós estamos juntos aí, viu, galera? Sempre, sempre, sempre. Pessoal, olha só, quem quiser entrar em contato com o Jorginho de Deus, tá aqui o WhatsApp dele, ó. Certo? 98857 4156 pra quem quiser tirar dúvida sobre alguma coisa que eu puder ajudar, é óbvio. Aquela dica pontual é um brinde meu pro Elite aí. A gente tá junto sempre. Tenente Nascimento, a pessoa de quem eu gosto demais. Equipe bacana, maravilhosa com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar. Beleza? Mais alguma coisa, hein, Matheusinho? Só isso, Jorginho. Então, ó, galera, tamo junto, galera que é Elite de aprovação, Elite nos estúdios, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Valeu, galera, até a próxima. Caveira! Um abraço!